Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu quero explicar como fazer para você conseguir ou para conferir o seu comprovante de Pix do Banco Pan. Caso você precise aí do seu comprovante de Pix para compartilhar com alguém, para enviar para alguém, então você pode conseguir o seu comprovante de Pix no Banco Pan acessando o aplicativo e seguindo o passo a passo. Vou abrir aqui o app do Banco Pan, vamos lá? Ok, eu abri aqui a minha conta do Banco Pan, estou no aplicativo e aqui no aplicativo, na página inicial, eu vou selecionar essa opção aqui, conta, para me conferir o meu comprovante de Pix e para compartilhar ele, para enviar ele para alguém. O que eu vou fazer? Aqui na página inicial do aplicativo eu vou selecionar conta e vai abrir essa página aqui, e aí eu vou rolar a tela para baixo até a opção de extrato. Apareceu aqui o extrato, embaixo você rola até o extrato, e aí aparece aqui o meu Pix que eu enviei, aí você procura o Pix que você quer o comprovante, você seleciona a transação do Pix que você precisa do comprovante, clica sobre o Pix, abriu essa página aqui, aí tem a opção aqui, ver comprovante, eu clico aqui em ver comprovante, aparece os detalhes desse comprovante de Pix aqui. Aí para me compartilhar ele, eu posso selecionar essa opção aqui, compartilhar, e com isso enviar esse comprovante aí para as minhas redes sociais. Tem aqui o WhatsApp, posso mandar mensagem direct no Instagram, enviar por e-mail, enfim, da maneira como você preferir. Então você compartilhe aí o seu comprovante de Pix no Banco Pan, dessa forma, seguindo esse passo a passo aí. E também se quiser só conferir, é desse jeito que você confere. Então é só essa dica por hoje, se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu estarei respondendo. Eu espero que o vídeo tenha ajudado e se ajudou, deixe um gostei, isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Então é isso, um abraço e até a próxima. Fui!